Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de soccer manage 2017 galera e essa galera vamos que vamos aqui ó vamos pegar a equipe desse Strangborg e alçar-se aí pela copa da França para tentar ganhar galera ó que no último vídeo a gente jogou aqui contra o Manchester City pela UEFA Champions League e depois pegamos aqui a equipe do Mertens que eles conseguem 1 a 0 galera aqui ó para pegar aqui a equipe da copa pela copa aqui esse Strangborg e alçar-se aí depois vamos pegar aqui a equipe do Paris Saint Germain ela então se der a gente entrar aqui contra Roma então vamos que vamos aqui correr aqui contra a equipe desse pela copa da França para a gente fazer o jogo aí contra o Roma pela UEFA Champions League aqui vamos que vamos aqui pular aqui para pular aqui também bora ver que que a gente vai fazer alguma mudança aqui não né deixa eu ver ó temos um desfoque no meu campo Bruno B Silva ali então bora botar aqui ó para qual eu coloquei no meu campo e bora trazer aqui aqui bora ver que eu temos alguns jogadores aqui aqui ó temos torre aqui então bora botar ele lá no time aqui ó no lugar aqui de B Silva aqui ó Pernardo Silva aí é o nome dele pronto já colocamos ali e esse vai ser o time nosso time não tá muito cansado só esse a cor que eu entrou aí com coisa abaixo então também tá um pouco cansado aqui cara então vou tirar ele vou botar aqui chover aqui nossa aquele Falcão Garcia ainda não voltou para o time também galera não voltou ainda então bora botar aqui algum jogador deixa eu ver que tem um com o atacante tem esse pochila que não mas ele não ah ele não é um atacante ele só meu campo você que ele é atacante não então a gente vai ter que botar aqui improvisado aqui esse lemar aqui ó lemar parece que eles não joga né deixa eu ver aqui embaixo parece um desses aqui joga no ataque não sei quem é ou é o Coutinho ou esse montinho aqui também não é terra que será que joga deixa eu ver nossa hoje o jogo tá o meu bugado ali ó então é né mas não tem nenhum jogador aqui ó temos esse esse daqui ó então bora botar ele aqui no lugar aqui de Carillo deixa o Carillo aí no banco se der alguma bronca a gente coloca ele aí no time vamos que vamos aí contra a equipe aí desse Alsace vamos que vamos jogar ali na defensiva hein isso galera vamos que vamos aí contra a equipe aí do Alsace vai ser um jogo totalmente difícil vamos que vamos aqui em busca dessa vitória vou tentar correr aqui galera o máximo possível para a gente fazer os dois jogos aí que a gente vai fazer no campeonato contra o Paris Saint-Germain e depois vai ser contra o Roma ali ó a gente já começou bem ali 1x0 entrou bem o nosso atacante aqui a gente colocou vamos que vamos aí para cima deles para esse arrastante do jogo ó temos um lance ali agora para a equipe deles olha o toque de bola no meio pega no nosso goleiro ali supa sei que faz uma ótima defesa aí aos 14 minutos de jogo ali gente vem jogando bem também vem jogando bem o jogo tá equilibrado ali no meu campo 3x1 contra 1 aí pra gente galera vamos que vamos ao vinte e poucos minutos de jogo é e vai acabar o primeiro tempo aí 1x0 ali pra gente passear acho que pode ser o segundo gol aí nesse finalzinho do primeiro tempo pode ser dele de novo gol do time do Monaco 2x0 ali entrou bem esse atacante que a gente colocou aí hein Sheriff entrou bem demais na partida e não sei nossos atacantes vem atravessando uma ótima fase aí também ó tá cansado aqui Germano Germano tá cansado se Leymar não joga de atacante o ruim é esse jogador ah temos Mbappé aqui não esqueci até de Mbappé ali Mbappé tá cansado não tá 100% então eu vou colocar ele aqui já aqui ó primeiro aqui pronto só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2x0 ali em cima da equipa aí do Alsace aí vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente vem jogando bem a gente tirou o jogador que tava ali cansado a gente tá com o time aí eu não digo misto galera porque nosso time é um time muito bom aí também esse esse time da gente reserva que a gente tem ali também ó e tem um lance ali pra gente pode sair 3x0 olha olha o cruzamento terrascaeta pega ali o goleiro ali ou não sei nem nem fiz direito ali foi aqui ó ou que tá ok já ok aí faz uma defesa e o goleirão deles vem fazendo uma ótima partida ali nota 10 ali no jogo vem jogando bem demais esse jogador deles aí ó tem lança ali pra eles olha o toque de bola ali de lado vai cruzar na área a colher da equipe do Alsace faz 2 a 1 diminui ali o placar bora mudar bora botar aqui esse gemerson aqui na zaga meu campo o Fabinho dá pra jogar vou deixar só essa mudança ali na zaga mesmo bom que vamos aí para essa reta final do jogo 73 minutos de jogo ali já pra acabar já quase acabando já o jogo aí contra a equipe de jogo eu não sei se tem jogo de volta aqui não mas tem um lance ali pra eles olha o toque de bola ali a falta ali na entrada da área ali Fabinho só não pode ser expulso em relação a amarela ali para o nosso volante ali Fabinho é vai acabar o jogo aí conseguimos uma ótima vitória eu não sei se tem jogo de volta aí pela copa galera não sei então ó vamos que vamos aqui o melhor em campo aí foi nosso atacante que ele colocou aí entrou muito bem xerfi entrou muito bem cadê o que a gente deu 9 chute contra 4 a aposta de bola foi da gente então vamos que vamos aqui vamos pegar agora a equipe do PSG contra a equipe do Paris Saint Germain cadê eles conseguiram a vitória pela copa galera pela copa a gente não a gente tem que ver aqui pela liga pela liga eles vão jogar ainda vai ser contra a gente a gente está ali em 5º colocado vamos tentar ganhar para eles ali que eles estão ali 7º ali com 12 pontos vamos que vamos encontrar eles e aqui galera será que no sorteio aqui da copa aí da França vamos pegar aqui a equipe do Nancy Lorraine aí vai ser aí pela copa e aqui vamos jogar aqui contra a equipe do Paris Saint Germain o famoso PSG vamos que vamos vim de vitória a gente também vim de vitória tomara que nossos jogadores já a gente foi poupada aqui no último jogo aqui Carilho então bora bater aqui de titular no meu campo cadê Bernardo Silva não está suspensos nesse jogo em cadeira Falcão Garcia voltou em galera Falcão Garcia estava machucado voltou aí para a equipe bora deixar aqui no banco cadê temos cadê a equipe Silva que é Bernardo Silva está suspenso não né Bernardo aqui ataque não gente não tá aqui em galera Bernardo Silva está suspenso aí deixa eu ver aqui jogadores aqui ah tá ali deixa eu ver aqui ele está suspenso machucado não sei bora ver aqui direcionou isso aqui terei é tá tá suspensa ali foi expulso aí no último jogo jogo então não vai jogar nessa partida aqui deixa eu ver aqui lembrar temos Mbappé Mbappé esse bicho tá jogando bem aqui esse Germain Germain deixa eu ver ele tem ali o overall 88 Mbappé ele tem um overall 83 então vou deixar aqui Germain mesmo no meu campo terrascaide vem jogando bem demais as partidas então vou deixar ele também tá não temos e colocar aqui em Bacói Custo tem ela ali então vou deixar ele aí temos esse Benendim aí para colocar no lugar dele ali se der alguma alguma atrita esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Paris Saint Germain com alguns desfocos aí no elenco nosso volante ali Bernardo Silva aí foi suspenso no último jogo então vamos que vamos encontrar a equipe do Paris Saint Germain com alguns desfocos aí no time e isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe do PSG vamos que vamos aí tomar que a gente conseguiu uma boa vitória aqui jogando em casa contra a equipe deles começaram bem ali ó já um chute a gol ó tem um lança ali no meu campo ali de Fabinho ou foi deles ele não sei nossa ele foi expulso nosso outro volante nossos dois volante aí bem que joga pena não sei que ele foi expulso então bora tirar aqui cara ele não tá jogando bem Germain tá um pouco cansado deixa eu ver aqui a gente pode fazer esse Germain não joga ali então atrás ali ó então vou tirar aqui esse esse Germain eu vou tirar Germain aqui vou botar ele aqui no meu campo botar aqui esse BNT aqui esse outro volante da gente e aqui no coque vou deixar ele desse lado vou botar aqui de lado aqui vou botar ele pra cá é a gente com desfoque aí vai ser difícil a gente arrancar aqui uma vitória em cima aí do PSG mas vamos que vamos aí para esse restante do jogo 31 minutos de jogo ali contra eles é galera tem um lança ali pra gente né pra eles olha o fato de nossa pega ali o nosso goleiro ali Subacique faz uma ótima defesa ali 40 e poucos minutos do jogo ali 0 a 0 por enquanto no sufoco ali a gente com uma menos em campo deixa eu ver aqui galera eu acho que vou mudar aqui o próprio campo vou deixar a própria área não eu deixei em próprio campo porque ele vem jogando muito melhor ali a gente segurar o jogo ali não vou deixar ele em próprio campo porque a gente tem chance de fazer pelo menos um golzinho deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer aqui ó tá cansado aqui de arrasceta não tá jogando bem na partida não sei porque se ficou assim como assim eu vi ele lá que ele jogava de volante agora tá dizendo aqui que ele não joga de volante esse negócio é meio doido mas beleza a gente não tem mais o que fazer a gente fez a substituição ali errada vou colocarわかar a gente pode mudar a formação daqui de formação vem botar aqui três atacante ver aqui três atacante aqui ó esse daqui é como é que fica aqui não acho eu procura com uma formação boa aqui pronto galera vou jogar assim com essa formação aqui nesse nesse cinco três dois ai vamos que vão encontrar a equipe dele mas vou fazer uma muda vou tirar que se não vou mais jogar com ele aqui ó então bora botar mais um zagueiro aqui na equipe aqui no lugar dele no meu campo aqui de rascas é o único que está ali jogado ali na frente então eu vou colocar que falcão gassi aqui na frente para ver se ele vai entrar bem na partida então que vão e para esse segundo tempo encontra a equipe do parecer germano 0 a 0 de por enquanto os farins germano com a mais em campo e bora ver se joga melhor aqui com essa outra formação e ó tem um lance ali para a equipe deles olha o toque de bola não é a falta nem na entrada da área mata jogada em nossos zagueirão amarelado ali gm só entrou e fez a falta ali na entrada da área não se estou jogando muito melhor mas tem um escanteio ali pra gente pode ser o gol da vitória cruzamento posso procurar aquele goleiro trap faz uma ótima defesa o goleirão e da equipe do parecer germano tem mais um lance ali rouba essa bola nossa é falta no meu campo ali de rascas que ele faz falta no meu campo pode ser o amarelo o sapo amarelado ali nosso meu campo ali de rascas então galera bora que mudar aqui ó bora botar aqui cinema aqui no meu campo no lugar que de rascas que está aqui está amarelado pronto só as três substituição que a gente tinha hoje já fez só dois anos então vão que vão aqui para esse restante de jogo ali faltando só dez minutos para acabar o jogo fala fora os acréscimos ali é só acabar o jogo aí ficamos no zero zero aí contra o psg é que a gente com a menos em campo até que a gente jogou bem sim aí a gente ficou no empate a gente só conseguiu um pontinho dentro de casa então bora pular aqui melhor em campo ali foi varando zagueiro aí do parecer germano foi o único empate na rodada na mãe teve aqui 2 a 2 de 0 a 0 aqui então bora ver que eu bora pega agora a equipe do roma pela aí pela uefa champions league o vídeo vai ficar um pouco mais grande mas vamos que vamos encontrar eles a gente saque em terceiro colocado aqui com um ponto já teve jogo aqui ó o o real madrid empatou empatou não ganhou ali para a equipe do do manchester city de 3 a 1 então vamos que vão a gente tem que esse jogo aí para entrar nesses nessa segunda colocação e vão que vamos aí a gestão já mais jogos que vai ter na rotada que vê que o jogo tem a não mostra o jogo deles aí a última rotada deles então vamos que vamos aqui a atuações aí ó sete e os feito um zero assistência uma lei então vão que vamos aqui contra a equipe do roma então a gente consiga essa vitória temos algum desfoque aqui na equipe então bora botar que chove chove aqui aquele bernardo silva voltou então eu vou ter aqui no lugar desse se bem de nem aqui pronto eu deixei aqui no meu campo mas ele vai ser titular então bora botar aqui no gato esse pacão eu botei pra cá meu campo ataque eu acho que vai ser se eu boto falcão gracia aqui galera não sei começa com o mbapp aí fica a dúvida aliás eu vou deixar deixar terras que ele vai ficar no banco nesse jogo botar aqui falcão gracia aqui no time lemar falei chover mbappé vem pra cá pronto esse é o time que ele vai jogar contra a equipe do roma tomara que a gente conseguiu a vitória contra eles vai ser em casa a partida eu acho chove aqui é vai ser em casa então vamos que vamos aí pra cima aí a equipe do roma e esse galera vai rolar bola em primeiro tempo e contra a equipe do roma tomara que a gente conseguiu uma boa vitória aqui a gente está jogando de vermelho ali parece é de vermelho ali 0 a 0 por enquanto tem um lance ali pra cima bernardo silva toque de bola ali no meio chute de longe pega o goleirão e da equipe do roma do roma faz uma ótima defesa ali sexe faz uma defesa a gente começou bem começou no hino pra cima do roma ó temos um lance ali pra gente olha o toque de bola não é pra eles pega o nosso goleirão ali subacique faz uma ótima defesa e nesse nossos melhorar a gente ali ó tão capos de bola agora chutar três chute contra um da gente ali bora tim bora corta aí bora pra cima deles ó tem mais um lance ali para a equipe aí do roma do toque de bola ali no meio de rossi chute nas mãos do nosso goleirão ali subacique faz uma ótima defesa o roma vez jogando bem nesse primeiro tempo 00 contra eles estão com a posse de bola no lançamento ali toque de bola errado nosso goleira falta no meu campo ali bernardo silva mata jogado só amarelo por amarelado ali nosso meu campo ali bernardo silva a faca o primeiro tempo aí 00 na partida falcão não está jogando bem então agora vou dar de lado aqui para ver se ele joga melhor do outro lado é isso aí só essa mudança ali só do lado dos nossos atacantes para ver se sabe aí nesse segundo tempo bom que vamos ir pra cima e da equipe do roma nesse segundo tempo a gente vem jogando bem mal aqui no primeiro tempo jogou então bora tentar ganhar esse jogo e jogando bem nesse segundo tempo é um jogo totalmente equilibrado nesse segundo tempo bora fazer uma mudança ela está jogando mal demais aqui nós dois atacantes então bora atacar ele para esse lado e botamos aqui em papel aqui no ataque meu campo dá pra jogar henrique jogou um pouco mais então bora tirar o bota que se geme a som pronto só essa mudança e vão que vão aparecer restante do jogo e contra equipe do roma ali 00 na partida encontrei sessenta e poucos minutos de jogo ali vai acabar o jogo e contra equipe do roma 00 foi um jogo a mais tem um lance lei pra eles vai ser falta 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 no meu campo ali mata jogada ali nosso meu campo de fabio 00 ali contra equipe do roma vai acabar o jogo só um minuto de acréscimo ele deram ali a gente não jogou bem nesse jogo aqui contra equipe do roma gente vai ter que melhorar em muitos e se quiser essa classificação é mais um empate aqui na na liga da uefa champions league agora contra equipe do roma primeiro jogo que a gente empatou foi contra o manchester city e agora perdeu para o real madrid a gente não vê jogando bem a fase de cruz da uefa dois empates e agora no próximo rodar vamos pegar a equipe do real madrid que é um jogo muito mais difícil e a gente está ali só com dois pontinhos aqui ó e também ali o roma tá com dois pontos a gente ganhar para o real madrid a gente vai para a segunda colocação ali quem sabe para a liderança a gente vai para cinco pontos aí o real madrid está ali com quatro pontinhos já dá pra gente assumir essa liderança aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe o like compartilha na rede social galera e seus amigos e até o próximo vídeo fui